Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Laís e eu fui convidada aqui para falar sobre o Curtindo Curtas, mas mais especificamente como mobilizar os alunos através da produção de vídeo. Está todo mundo me ouvindo bem? Então vamos lá. Eu vou, que ótimo, eu estou vendo alguns participantes aqui, se vocês forem fazendo perguntas ao longo do webinar nós vamos conversando e eu vou respondendo vocês, tudo bem? Então vou explicar um pouquinho sobre como eu trabalho com vídeo dentro das escolas. Eu sou recém-formada em jornalismo e eu fiz um projeto de TCC que era justamente o trabalho com a produção audiovisual dentro das escolas. Então eu queria começar só explicando um pouquinho até uma teoria de um comunicador, que é o Johan Ferres, que ele fala sobre a utilidade do vídeo. Essa teoria, essa produção dele é até um pouco mais antiga de quando tinha começado a televisão. Então ele fala sobre justamente essa lição que o vídeo pode dar. E nós fomos confiando nisso, né, que o vídeo poderia auxiliar dentro da sala de aula em diversos conteúdos. Eu vou explicar primeiro um pouquinho do meu projeto e é bem baseado, bem parecido com o que é o projeto do Curtindo Curtas que a Paula vai explicar mais no final da tarde para vocês, certo? Então ele fala aqui, né, em qualquer caso, sendo o vídeo uma tecnologia audiovisual cinética, uma vídeo lição será particularmente útil quando se tratar de transmitir as informações que incorporem o movimento e o som. Em tal situação, um bom vídeo lição será didaticamente mais eficaz que uma boa dissertação do mais eficiente dos professores. Então a gente partiu de uma pesquisa que começou a entender qual que é o papel do vídeo atual na educação, ouvindo dos professores, né, o que fazia de diferença o conteúdo em vídeo para apoio e auxílio da aula deles. E aí a gente partiu para a produção com eles. Eu vou explicar certinho o projeto que vocês vão conseguir entender melhor. Então o meu projeto de TCC, ele era produção de vídeo, vídeo jornalístico, dentro de uma escola aqui no Ensino Médio, em Curitiba. E essa produção, ela decorreu ao longo do ano, de março até outubro. Então nós fizemos cinco opções de preparação que nós ensinamos as técnicas do jornalismo. Desde as técnicas de escolha do tema, entrevistas com as fontes, até a produção de vídeo em si, filmar, gravar, editar. Então é bem parecido com o projeto Curtindo Curtas. Que é a proposta do Educacional. Então o projeto é bem semelhante. O que eu vou falar hoje para vocês é independente da produção de vídeo que vocês farão. Então eu vou dar as dicas de como engajar os alunos. O que nós fizemos durante esse projeto para engajar os alunos, para que eles pudessem participar e ter sucesso, né, fazendo e produzindo os vídeos que eles foram convidados a fazer. O formato só nosso é um pouco diferente, porque como eu sou jornalista, a gente partiu da produção jornalística. Mas o cinema, a gente tem tanto disciplina de cinema quanto a produção de cinema durante a faculdade. Então, para ajudar vocês a fazerem essa leitura, vai valer do mesmo tanto. Certo? Então esse era o grupo. Primeiro nós começamos com 70 alunos, depois nós passamos para a produção com 15 alunos. Esse grupo foi o que produziu os vídeos conosco. Então o nosso tema era as redações do Enem, eles citavam possíveis temas de redação do Enem e produziam uma reportagem em formato livre. O nosso produto final, e até é algo que tem na proposta do Curtindo Curtas, é que é um produto para a internet. Quando a gente fala de internet, é diferente algumas coisas. Você precisa entender quais são os formatos que vão casar bem com a internet, quais são os formatos que vai ter uma visibilidade maior ali. Então o nosso produto final foi um canal no YouTube, chama Foca no Ensino Médio. Se vocês tiverem interesse, dá uma olhada. Lá tem toda a construção. Vocês vão ver tanto como a gente trabalhou com eles, quanto o resultado final. Ele foi todo documentado ali. E tem outros projetos, tanto de jornalismo quanto de cinema, que nós passamos a entrevistar, para que pudesse entender como que é a produção de vídeo. Então nós fomos baseados na teoria da educomunicação, que é uma parte da comunicação que une o vídeo, o vídeo, as ferramentas de mídia, com a educação. Então basicamente a gente foi para dar um instrumento para eles trabalharem através do vídeo. Um tema que nós propuséssemos, né? Nós propomos para eles trabalhar com as redações do Enem. Certo? Então só para a gente começar a discutir um pouco mais, sobre por que a importância do vídeo. Essa é uma pesquisa encomendada pelo Google, que fala que os jovens, ou a população em geral, cresceu o uso em 135% do consumo de vídeo na internet. Tanto na internet quanto na televisão. Então essa é uma mídia que eles estão se aproveitando e se apoderando para poder aprender e para poder divertir. Tanto o uso para a educação, quanto o uso para o lazer. Isso foi uma pesquisa que a gente fez aqui em Curitiba com alguns colégios. Isso era uma prática dos alunos. Tanto para algum conteúdo de educação, quanto para o lazer, o vídeo é a plataforma que eles mais usam. Isso a gente vai falar não só de plataformas como o YouTube, ou como o Facebook, ou outras plataformas. Isso é, independente da plataforma, é usado o vídeo. Então, vou falar agora de alguns aspectos positivos que nós encontramos ao trabalhar o vídeo dentro da sala de aula. Ah, tem uma pergunta aqui. Se os alunos faziam no horário da aula ou contra turno? É o Renato. Renato, eles faziam durante o período da aula. Esse projeto, ele entrou no intracurricular. Ele foi aplicado numa escola pública daqui de Curitiba. Então, ele entrou no intracurricular e os professores acompanhavam. Por ele se tratar dos temas das redações do Enem, ele não permeava só um aspecto. Ele permeava todos os aspectos, porque a gente deixou para que eles pudessem escolher. Então, ele foi aplicado dentro da sala de aula, no intracurricular. Mas, independente do período que for aplicado, se no extra ou no intracurricular, ele vai, o que eu vou falar para vocês hoje, vai poder ser, é mais um auxílio para vocês poderem entender como motivar os alunos. Certo? Espero ter respondido a pergunta. Então, aqui, alguns aspectos positivos de se trabalhar com o vídeo dentro da sala de aula. Primeiro, é possível desenvolver temas relevantes. Então, como a gente tinha escolhido, por exemplo, desenvolver os temas possíveis da redação do Enem, eles precisavam estudar o que poderia cair, eles precisavam estar atentos às atualidades. Então, alguns temas que não podem ser trabalhados tão bem dentro da sala de aula, por gerar uma discussão um pouco mais, não tão tangível para eles, não tão mais concreta, isso é possível no vídeo. Tanto que os nossos alunos, eles debateram dois temas, talvez eles não debatessem no cotidiano, que um era violência urbana e o outro era o direito indígena. Pode ser que eles conseguissem debater em alguma disciplina, mas ainda era muito vago. Então, eles propuseram debater esses dois temas. Então, algo muito positivo desse trabalhar com o vídeo dentro da sala de aula, é desenvolver temas relevantes de uma maneira diferente. Outro ponto positivo é que eles conhecem novas habilidades. Então, a gente entrou com alunos, a gente não estava preocupado no início se eles sabiam ou não gravar, editar. A gente estava disposto a ensinar isso. Hoje, a gente tem infinitos recursos gratuitos, infinitas aulas dentro da internet que podem ensinar e auxiliar nesse processo. Então, nós não estávamos inicialmente preocupados se eles saberiam ou não. E isso foi muito bacana porque a gente presenciou eles desenvolvendo novas habilidades. E habilidades de acordo com a capacidade que eles tinham. Então, desde gravar, desde aparecer no vídeo, desde encenar, todos eles foram se descobrindo. Isso foi muito bacana. Eles descobriram novas formas de expressão. Uma coisa é a gente falar ao vivo, outra coisa é a gente falar pelo vídeo. Então, isso foi muito interessante também. Quando eles entendiam, olha, mas no vídeo eu tenho que ter cuidado com isso. E isso passava o que eles assistiam a ter mais sentido porque eles entendiam como era produzido. Outro ponto é que é positivo quando eles dominam a técnica. Eles aprendem tanto a ter mais criticidade quanto ao conteúdo que eles estão assistindo. E eles aprendem a entender como pode ser intencional tudo que aparece no vídeo. Como a gente vai falar agora de uma diferença, o vídeo nosso era baseado em reportagem, em técnicas de entrevista. O Curtindo Curtas, que é um projeto de curta-metragem, ele vai ser baseado mais no ficcional. independente disso, a gente tem que ser sempre baseado na realidade. Então, eles precisam dominar essa técnica. E isso é muito positivo. Quando eles dominam a ferramenta do vídeo, eles sabem produzir do início ao final. Essa é uma das ferramentas, uma das formas de contribuição maior do vídeo dentro da educação. E eles aprendem a sintetizar o conteúdo. Essa eu acho que é uma das partes mais difíceis. Quando eles começam a escrever os roteiros, a falar os roteiros, eles começam a entender o que faz sentido ou não. Então, passa a entender que o vídeo não é uma simples abrir a câmera e falar. Eles precisam planejar o que vai ser feito. E nem sempre o que vai sair no planejamento é o que vai sair no vídeo. Então, eles precisam ali sintetizar o conteúdo, entender. E essa parte é uma contribuição bem importante, porque eles se tornam mais ativos nessa parte de planejamento e execução. Se alguém tiver mais uma pergunta durante, ou se alguma coisa ainda não ficou muito bem explicada, vocês podem ir perguntando, que eu estou olhando o chat, certo? Então, vamos lá. Eu dividi em duas etapas do que é importante para vocês, como educadores, fazerem durante a etapa de preparação e execução. Então, eu peguei o projeto aqui, que é o curta-metragem, que é um projeto de três minutos. Eu já fiz curta-metragem de um minuto e já fiz de quinze minutos. É possível contar uma história com qualquer tempo. O que ele precisa é entender esse processo. Então, aqui está o projeto, eu dividi em duas etapas. Tem a etapa de preparação e a etapa de execução. Então, a etapa de preparação, eu vou explicar um pouquinho como eu engajei os meus alunos na etapa de preparação para, na hora da execução, eles conseguissem fazer o vídeo, formular o vídeo e tirar as ideias do papel. Então, vamos lá. Eu separei alguns itens, eu vou explicando e talvez aqui vocês tenham alguma dúvida de como aconteceu. Eu posso explicar do meu projeto, porque isso vai ser tanto no Curtindo Curtas ou qualquer produção de vídeo que vocês fizerem dentro da sala de aula, certo? Primeiro, eles precisam entender a proposta e isso precisa ser repetido durante todo o projeto. Parece simples, né, Mar? Eu sei que eles têm que entender a proposta, mas como que isso vai decorrer? A gente falou desde o início qual que era o objetivo final. que o objetivo final do nosso projeto é que eles produzissem reportagens baseadas nas temáticas do Enem que eles fizessem a proposta do tema. Então, eles sabiam ao longo do projeto o que ia decorrer. Eles precisavam entender desde o início qual seria, qual teria que ser o resultado. Então, eles precisavam entender o que seria construído ao longo do curso, do projeto. E isso é muito importante. Por exemplo, no Curtindo Curtas, eles precisam entender que eles vão ter que produzir um curto de três minutos contando uma história. E isso ao longo do projeto tem que ficar muito claro. Se eles estão perdidos, se eles não sabem o que vão produzir no final, eles se sentem desmotivados a participar. Então, nossos alunos sabiam desde o início a cada oficina nós aplicávamos e compartilhávamos com ele qual seria o resultado final. Certo? Eles precisam compreender que cada um terá alguma função. Então, quando nós estávamos explicando sobre como seria o projeto, nós passamos por cinco oficinas de preparação, que aí a gente ensinou as técnicas, depois uma semana de execução, que daí foi a gravação do vídeo, a definição do tema, a gravação do vídeo e como eles fariam. Eles precisavam entender que cada um teria alguma função. Então, quando a gente ensina todas as técnicas numa etapa de preparação, quando chegar na execução, eles vão saber que alguns vão ter que escolher o tema, alguns vão ter que escolher e pesquisar, outros vão ter que gravar, outros vão ter que gravar o áudio e editar. Então, essa parte de preparação é fundamental que na execução eles vão saber que cada um tem uma função dentro da construção do vídeo. E a gente só consegue explicar qual é a função quando explica como isso é construído. Então, a gente explicou tudo como a reportagem é feita, desde o papel do repórter, do papel do palteiro, que é quem dá o tema, até o cinegrafista, até o editor. A gente explicou as funções dentro da construção do vídeo. É bem semelhante, eu vou enfatizar isso, é bem semelhante a produção de reportagem e a produção de cinema, o que vai variar é o tema, porque é bem parecido a forma de construir esse roteiro, uma baseada na realidade e o outro é mais ficcional. É preciso explicar as técnicas do cinema com atividades práticas. Então, quando nós explicamos a função dentro da construção do vídeo, o que faz quem encena, o que faz quem está recaptando, o que faz quem vai editar e quem está construindo a história, quando nós fazemos essas aplicações, precisa ser de forma prática. Então, eu vou dar o exemplo de como aconteceu conosco. No primeiro, a gente falou sobre a escolha do tema. Dentro de uma redação jornalística, quem escolhe o tema é o palteiro. Essa é a figura daquele que vai fazer a pesquisa, aprofundar a pesquisa e trazer uma temática para ser debatida dentro do vídeo. Então, nós explicamos a função, mas nós fizemos algumas técnicas ali para ajudá-los a entender como seria. Isso também com a escolha de quem falaria no vídeo. Quando um repórter escolhe quem vai falar no vídeo, ele tem que pensar em uma técnica. Então, a gente fez exercícios práticos com eles para que eles pudessem entender. Quando a gente ensinou sobre captação, a gente fez para que eles pudessem captar a imagem dentro da sala de aula mesmo e pudessem entender enquadramento, luz e edição. Quando nós falamos sobre técnicas de entrevista, um entrevistou o outro. Então, são exercícios simples que precisam ser feitos quando for explicar o conteúdo para que eles possam entender essas atividades na prática. Não adianta explicar só e não praticar antes da execução. Eles precisam ter essa experiência antes porque daí a execução vai ser muito, muito melhor e bem mais facilitada. Outro ponto interessante que precisa ser feito para engajar é que eles precisam conhecer e apresentar produções, formatos e conteúdos diversos. Se eu vou fazer o projeto Curtindo Curtas, eu preciso apresentar para eles o que é um curta-metragem, um curta-metragem de um minuto, um curta-metragem de cinco minutos, um curta-metragem de quinze minutos. A gente fala em média o curta-metragem tem de trinta a quarenta minutos. depois disso passa a ser uma produção longa-metragem. Então, eles precisam conhecer os formatos. Quando nós fizemos sobre as reportagens, a gente apresentou para eles diversos formatos. Formatos de TV, formatos de internet, para que eles pudessem conhecer. Isso vai formar o repertório que eles precisam para a produção. Então, eles não vão conseguir produzir, isso eu afirmo categoricamente, eles não conseguirão produzir se eles não têm contatos com as produções de curta-metragem, de vídeo. Se eu quero produzir uma reportagem, eu preciso mostrar os formatos para ele, mostrar como se constrói. Se eu quero produzir um curta-metragem, eu preciso mostrar para ele, eu preciso mostrar o cinema mudo, eu preciso mostrar um curta que conta uma história com começo, meio e fim, que conta em um minuto, que conta em dois minutos. E até para esse, um exemplo que a gente aplicou na faculdade foi fazer um curta-metragem contando a história em um minuto. É desafiador, porque você fala assim, como que eu vou contar uma história com começo, meio e fim em um minuto? E nós fomos desafiados na faculdade, baseado em um festival muito famoso aqui no Brasil, que é patrocinado até pela Ancine, que é o Festival de Um Minuto. Esse festival, desde 1991, ele reúne curta-metragem de um minuto, conta uma história. Isso é muito interessante. Então, vocês podem fazer, por exemplo, o exercício na sala de aula, que eles têm que contar uma história engraçada ou uma história triste da vida deles em um minuto. Isso vai fazer com que eles comecem a sintetizar. Então, minha história tem que ter começo, meio e fim para a compreensão. Esse é um tipo de exercício que pode ser aplicado na sala de aula. Então, nós sempre pensamos em exercícios para ensinar na prática as técnicas, certo? E eles precisam conhecer. Então, nós levávamos os materiais para a sala, liamos com eles e eles precisavam conhecer as diversas possibilidades que eles teriam. Outro ponto importante que a gente fez durante o nosso processo para fazer a produção audiovisual dentro da escola é que nós partilhamos o que aprendeu a cada etapa e nós relacionamos. a cada final de oficina nós fazíamos uma conversa em que eles partilhavam o que aprenderam ali e relacionávamos com o que eles já sabiam. Então, quando a gente iniciou o projeto a gente já sabia a idade deles, a gente já sabia que tipo de conteúdo eles acessavam e a gente perguntou o interesse deles em descobrir algumas possibilidades. mas a gente sempre partilhava, a gente sempre deixava eles contarem o que eles tinham aprendido sobre o que nós estávamos ensinando. É uma etapa muito importante na etapa de preparação porque eles precisam relacionar. Vou dar o exemplo do que aconteceu conosco no Foca no Ensino Médio. Quando a gente explicava uma técnica de reportagem, de entrevista, escolha da fonte, eles relacionavam isso com o que eles viam na televisão. É, quando eu vejo uma reportagem eu sei que tem um especialista e eu sei que tem alguém que passou pelo fato. Então, são duas fontes toda a reportagem? Sim, são no mínimo duas fontes para se produzir uma reportagem. Então, eles relacionavam com o conteúdo que eles assistiam e isso é muito importante porque faz com que eles compreendam realmente o que estão aprendendo e para depois aplicar porque eles teriam que fazer as mesmas coisas. Então, no caso do projeto Curtindo o Curtas eles vão precisar relacionar o material que eles estão vendo é possível contar um filme que eu gosto em três minutos? Se é possível eu posso fazer essa prática dentro da sala de aula. Algo muito importante na preparação é que eles precisam aprofundar a capacidade de pesquisa. Isso é muito motivado por nós como mediadores ali da produção audiovisual. Eles precisam aprofundar a capacidade de pesquisa durante o processo de preparação. Eles precisam entender que o que eu quero representar no vídeo não pode partir só das minhas ideias mas eu tenho que fundamentar. Se eu for fazer por exemplo um curta-metragem baseado em outra época eu vou ter que pesquisar como isso pode ser representado no vídeo. Se eu for fazer um curta-metragem baseado em alguém conhecido eu vou ter que pesquisar a personalidade da pessoa e representar no vídeo. Então, eles precisam entender durante a preparação que a pesquisa e a capacidade de pesquisa é fundamental. se eles chegarem na execução sem entender que a pesquisa durante todo o processo é fundamental isso haverá falhas. Então, os nossos alunos eles entenderam como procurar um conteúdo como pesquisar um conteúdo e como validar esse conteúdo. Se eu tenho uma informação X e Y eu vou ver como elas se completam como elas se validam. Então, eles aprenderam exatamente como validar esse conteúdo. Eu entendo que isso esses seis pontos que eu listei aqui foram fundamentais para a construção do nosso projeto. Se vocês tiverem a oportunidade de ver no YouTube chama Foca no Ensino Médio. Ele pode valer para vocês tanto para a produção de cinema quanto para qualquer produção de vídeo. A gente documentou todas as etapas e eles explicaram como todas as propostas aconteceram. Eu acredito que essa etapa de preparação é fundamental. Na execução a gente vê os resultados da preparação. Então, precisamos como mediadores motivar os alunos cumprindo esses aspectos para que na execução eles possam conseguir aplicar tudo o que eles aprenderam no vídeo. Reforço que se mais alguém tiver alguma pergunta pode escrever que eu vou respondendo ao longo do webinar. Certo? Então, vamos lá. Na parte de execução o que eu separei para vocês e o que eu queria contar para vocês que a gente fez e mediou durante a execução para que assim eles pudessem conseguir aplicar o vídeo. Primeiro, eles precisam estar dispostos a testar diversas vezes. Isso é muito interessante porque nesse teste de diversas vezes gravar diversas vezes ou ouvir o próprio material diversas vezes faz com que eles entendam o que deu certo e o que poderia melhorar. aqui eles vão olhar tanto a técnica quanto o conteúdo. Se eu consigo testar diversas vezes o material eu vou olhar se deu certa a técnica se eu gravei com qualidade se ficou dentro do quadro se o áudio ficou bom se eles testam diversas vezes eles vão conseguir ter essa análise. E o conteúdo se isso realmente está transmitindo a ideia e o roteiro que eu escrevi. Então, o curta-metragem é basicamente a construção de um roteiro a partir de uma ideia com começo, meio e fim e eu vou roteirizar ali contando como vai acontecer cada cena. Certo? Então, se eles testam eu vou saber se na cena 1 eu conseguir exemplificar e demonstrar no vídeo isso. Isso é muito importante. Então, a gente deu o material para eles nós tínhamos alguns equipamentos câmeras, microfones nós demos para eles eles produziram com o próprio celular também algum conteúdo e eles testaram eles gravaram uma vez voltavam mostravam perguntavam se tinha ficado bom a gente não trata ficar bom ou ruim a gente na verdade media para que eles possam entender se transmitiu o que eles gostariam de passar então quando eles voltavam analisavam muitas vezes eles regravaram ou por problema técnico ou porque o texto não ficou tanto como eles queriam ou a representação não ficou como eles queriam então eles exploraram isso muito durante o nosso projeto tanto que a semana de produção para um vídeo de três e dois minutos eles ficaram uma semana produzindo intensamente cerca de três horas por manhã e daí foi um pouco diferente o projeto antes na etapa de preparação nós tínhamos uma hora para explicar o conteúdo e na etapa de execução eles produziram por três horas cada manhã durante uma semana e meia mas foi possível por conta disso nós deixamos eles testar algumas vezes tudo o que eles estavam produzindo eu exemplifiquei e sintetizei essa informação dessa maneira mas eu gostaria que vocês entendessem quando eu falo seguir a divisão natural das funções a Jaqueline está perguntando sobre nós divulgamos esse vídeo sim ele foi divulgado no youtube nosso canal chama foca no ensino médio eu posso passar para vocês só digitando foca no ensino médio vocês já conseguem encontrar e lá vocês vão encontrar tanto o material nossa produção como foi cada oficina e o que eles fizeram como resultado final então vocês vão conseguir encontrar tudo tanto a etapa de preparação quanto o resultado final o Otton ele está perguntando se três horas por dia útil de aula foi esse o uso do tempo foi esse o uso do tempo que nós tínhamos nós adaptamos a proposta de acordo com o que a escola deixou com o que nós fizéssemos então nós baseamos no que a escola deu se a escola desse uma hora por dia talvez a gente tivesse que alongar só algumas semanas a mais mas no entanto é possível isso era o tempo que nós tínhamos certo então nós conseguimos produzir na etapa de produção eles partiram da escolha do tema até o final gravar e executar então eles fizeram todo esse processo em uma semana e meia o que dentro da televisão por exemplo para construir uma grande reportagem em uma semana e meia é um tempo ok espero que eu tenha respondido as perguntas para vocês eu coloquei aqui como eu falei seguir a divisão natural das funções quando nós explicamos a proposta para eles e daí nós fechamos um grupo de 15 alunos foram dois grupos de sete alunos em cada nós deixamos com que eles se dividissem isso foi muito melhor porque quem queria aparecer no vídeo fazia quem queria escrever o roteiro fazia quem queria fazer as entrevistas quem queria marcar as entrevistas e quem quisesse opinar na edição ou na construção fazia então a gente deixou com que eles seguissem a divisão natural o que cada um se sente à vontade de fazer e isso foi muito importante isso fez com que eles se sentissem motivados quem quis tentar aparecer no vídeo e não conseguiu não perdeu a vergonha depois assumiu uma outra função então isso é muito importante deixa com que os alunos se dividam durante o projeto eles propõem cada um deles vai propor eu vou fazer o vídeo eu vou pensar na forma de construir eu vou fazer o roteiro eu vou pesquisar então eles mesmos se dividam e nós fazíamos esse procedimento de mediação de debater as ideias a cada etapa então quando a gente escolheu temática a gente sentou em roda e a gente debateu os temas deixamos eles falarem falarem até fazer e esgotar esses temas tem mais uma pergunta aqui do Renato houve resistência por parte dos alunos ou aceitaram a proposta naturalmente como a gente partiu de um grupo de 70 a escola escolheu 15 para fazer a proposta desses 15 a gente perdeu talvez um ou dois que não tiveram muito interesse que eles não entenderam que realmente teriam que produzir que nós não faríamos nada então esses dois que resistiram acabaram saindo do projeto até um pouco da divisão natural quando eles entenderam que teriam que cumprir eles acabaram não lidando ali com o projeto os demais envolveram em todas as etapas então eles acompanharam eles não só cumpriram a função deles como eles acompanharam os outros produzindo se eu estou filmando e o outro está gravando eu vou ficar aqui do lado ouvindo se deu tudo certo então os demais se envolveram foram um ou dois que a gente perdeu ao longo do projeto eles se envolveram durante todo o processo e acompanharam até o final certo quais séries no meu projeto era o terceiro ano do ensino médio e eles não receberam pontuação ou nota não não valia para as disciplinas era um projeto extra é uma escola muito bacana aqui de Curitiba que trabalha com o projeto extra então eles não tinham não recebiam pontuação ou nota e o que a gente brincava era que o bônus era fugir talvez de algumas aulas que eles não gostassem por ser uma aula diferente às vezes a gente trazia o mesmo conteúdo que seria na aula de português ou na aula de história e de maneira diferente isso era o bônus que eles ganhavam por poder sair mas não recebiam pontuação ou nenhuma nota certo espero ter respondido essas perguntas e vou continuar aqui nós fizemos então ao longo a gente estava ali no debate de ideias ao longo do procedimento a gente sempre debatia as ideias por exemplo fizemos a parte da escolha do tema debatemos até chegar a um consenso eles consentiam nós não opinávamos sobre a escolha do tema eles entrevistavam quando a gente ia escolher quem ia entrevistar eles chegavam num consenso o que a gente faz durante esse processo de mediação e vocês mais do que eu que estão no dia a dia da sala de aula é poder ali moldar até onde eles querem chegar se eu quero falar sobre um assunto eu como mediadora sei quem quer um especialista sobre um assunto se não curta eu quero falar sobre uma temática específica eu vou ter que entender essa temática então eu preciso direcionar ele para chegar até esse conhecimento mas o debate ajuda eles a entenderem a partir do zero para chegar em algum resultado e isso é o que eu acabei de explicar estimular as novas possibilidades então quando eles perguntavam isso fica bom a gente sempre falava e se fosse dessa maneira ou dessa então eles paravam para pensar olha a ideia que eu tive ela pode ser executada dessa e dessa maneira então nós como mediadores temos esse papel de estimular novas possibilidades para que eles possam testar jamais interferimos no conteúdo eles escolheram do início ao fim como isso seria o único procedimento que nós fizemos por eles por falta de tempo no nosso projeto porque ele deveria ser encerrado em outubro é a edição da imagem mas até isso eles fizeram então eu operei a edição que eles fizeram o roteiro certo então nós estimulávamos através da mediação novas possibilidades se vocês fizessem dessa ou dessa maneira como ficaria vamos testar testavam gravavam olhavam o resultado e escolhiam o que tinha transmitido melhor a ideia e eles assistiram a produção ao longo do processo porque é muito importante isso eu não posso assistir o que eu estou produzindo em vídeo só no final isso vai evitar os erros mas vai evitar com que lá no final fique distante da ideia que eles tinham de início o meu roteiro ele precisa estar cumprindo ao longo do processo eu só vou fizer isso se eu entender o que eu estou produzindo então eu preciso assistir ao longo do processo a minha produção isso é muito importante durante a execução então como nós fazíamos nós gravávamos voltávamos para a sala de aula e mostrávamos com ele isso aqui ficou legal e isso aqui conta um pouco como foi isso aqui então nós fazíamos essa leitura de novo e se alguma coisa tivesse ficado de maneira contrária ao que está no roteiro ao que eles imaginavam nós refazíamos isso é muito importante na etapa de execução se vocês tiverem mais alguma pergunta a minha parte na verdade chegou ao fim eu tenho mais só uma dica para dar para vocês algo muito importante é que hoje à tarde vai ter mais um webinar falando do projeto em si curtindo curtas se vocês quiserem conhecer melhor o meu o canal ou como isso foi construído para mim foi no foca no ensino médio vocês só digitam no youtube vocês já vão encontrar ali e ali tem toda etapa de produção vocês vão conseguir ver como isso foi como isso aconteceu nesse colégio quantos alunos a Cristiane perguntou quantos alunos participaram da criação do vídeo 15 alunos como anteriormente ele tinha perguntado se algum ali perdeu o interesse ou teve alguma resistência nós começamos com um grupo de 15 e que eu me lembre bem uma ou duas saíram durante o processo mas os demais fizeram até o final então eu tive 15 alunos produzindo um produziu a temática que era violência urbana e o outro produziu sobre o direito indígena e foram formatos completamente diferentes como o nosso era uma produção jornalística eles poderiam testar os formatos se eles queriam uma reportagem a gente mostrou os formatos e deixou eles livres para escolher mas nós tivemos 15 alunos durante o projeto certo tem mais alguma pergunta alguma coisa que talvez eu não tenha explicado desculpa a conexão caiu se nós temos algum material de apoio que poderiam divulgar então eu tenho algumas dicas está aparecendo para vocês na tela para cumprir esse projeto do Curtindo Curtas vocês precisam fazer a leitura desses materiais assistir mesmo alguns curtas-metragens para que vocês possam entender como isso como isso decode então eu tenho aqui dois um é festival mas tem um portal um site que é o festival permanente do minuto que são curtas de um minuto e o porta-curtas no porta-curtas vocês vão encontrar curta-metragem de 5, de 15 de um minuto isso é muito importante na construção sobre as técnicas por exemplo para produzir um curta-metragem um quadramento isso vocês conseguem facilmente no YouTube pessoas ensinando ou mesmo ali em uma pesquisa rápida vocês conseguem algum conteúdo de aula de cinema então a minha dica é pesquisar nesses dois portais os curtas entender o formato e depois tentar transmitir ao longo do projeto para que o aluno entenda melhor o formato do curta-metragem se ele entender o que precisa ser feito se ele fizer essa leitura ele vai conseguir fazer o próprio curta-metragem algo muito legal que tem no nosso canal é a reação deles assistindo o vídeo então quando nós terminamos nós levamos o material final para ser assistido também e eles ficaram muito surpresos porque eles não imaginavam o que haviam construído ainda assim no final foram muitas surpresas isso é muito legal no final fazer essa exibição para que eles possam entender o que foi produzido se vocês tiverem mais alguma pergunta eu tenho eu vou deixar aqui os meus contatos para que vocês possam se quiser falar ou perguntar mais alguma coisa sobre a produção de vídeo em escolas e lembrando que o canal chama Foca no Ensino Médio se vocês quiserem dar uma olhada de como os alunos construíram lá certo tem alguém mais alguma pergunta se não acredito que nós já encerramos por aqui eu respondi sua pergunta Jaqueline certo o projeto educacional terá um tema até onde eu entendi será um tema livre isso é uma prática comum em alguns festivais ter um tema livre então o projeto educacional terá um tema livre podem recomendar algum canal específico no Youtube com informações qual faixa etária a pergunta do alto podem encomendar algum canal específico no Youtube com informações qual faixa etária vocês acreditam ser possível desenvolver o projeto certo só me explica melhor qual tipo de conteúdo você queria recomendação e daí eu acredito que eu consigo ajudar qual faixa etária então como nós trabalhamos com o ensino médio eles conseguiam produzir do início ao fim é possível que quando se vocês forem trabalhar para o ensino fundamental eles não consigam sintetizar ou pensar melhor na parte da edição a edição é um processo um pouco mais complicado mas eles conseguem contar a história e gravar a história e talvez a edição fique um pouco mais a cargo do professor certo dele entender esse procedimento eu acredito que esse é o único aspecto ali do sétimo ano em diante eles já conseguem melhor a parte da edição como nós trabalhamos com o ensino médio alguns deles já editavam vídeos até mesmo no próprio celular então eles já tinham a experiência com o vídeo técnicas para captação edição certo se vocês normalmente isso eu vou falar o que eu pesquiso quando eu quero por exemplo saber sobre enquadramentos eu escrevo enquadramento do cinema numa barra de busca do youtube por exemplo e ali eles vão vai aparecer alguns vídeos eu gosto mas isso é mais pessoal isso é mais aula em si é um é um canal que chama Michael Oliveira ele usa mais as técnicas mesmo então é um pouco mais concreto e um pouco mais amplo o conteúdo dele talvez isso ajude certo e ele explica as técnicas de captação como captar o áudio ele explica as técnicas de enquadramento de posição da câmera certo chama Michael Oliveira ele tem um canal no youtube bem conhecido isso é mais técnica mesmo talvez vocês não consigam passar o conteúdo dele escreve michael Oliveira como se lê talvez vocês não consigam passar esse conteúdo desse canal isso desse canal para os alunos mas é uma forma de vocês aprenderem um pouco mais sobre as técnicas de captação e de edição então esse é um canal bom certo espero então ter respondido vamos lá tem mais um a Larissa aqui deixa eu ler eu desenvolvi eu vou ler para vocês desenvolvi um projeto de mini documentário enquanto era aluno de graduação ainda por meio do PIBID com uma turma de nono ano de um colégio da rede pública e os alunos sabiam lidar muito bem com essa questão de edição até com o aplicativo de celular que eu mesma não conhecia é impressionante como eles têm interesse pelo assunto isso é verdade então quando nós chegávamos já tinha alunos que editavam e gravavam se a gente for pensar no conteúdo das redes sociais que eles têm hoje eles gravam muito vídeo e quando a gente dá esse poder para eles produzirem eles refletem se o que eles estão fazendo nas mídias sociais é válido mas eles têm esse poder então eu acredito como ela ali que do nono ano em diante realmente eles já conseguem lidar com a questão da edição que talvez é a parte do processo um pouco mais técnica certo se alguém tiver mais alguma pergunta eu vou respondendo para vocês mais alguém ou estamos satisfeitos com o que nós aprendemos a Ivete falou trabalho com fundamental e eles adoram esse tipo de trabalho porém não tão profundo quanto o ensino médio o canal foca ainda terá mais vídeos bom vou responder Ivete Ivete é o ensino médio ele consegue aprofundar melhor eu ainda não trabalhei com vídeo na educação infantil mas tenho muita vontade de trabalhar com vídeo na educação infantil e aí eu tenho que entender como isso vai se construir lá o foca terá mais sim vídeos ele é um um projeto pessoal ele vai ter continuidade esse ano e até nós estamos pensando em como ele vai continuar mas ele vai sim ter mais vídeos a gente vai fazer esse mesmo projeto com outra turma do ensino médio e talvez incluir mais alguns elementos durante a produção que bom então eu vou continuar produzindo no foca isso é um objetivo mas se vocês tiverem podem opinar lá e também o que pode ser incluído do nosso projeto então a gente construiu durante um ano mas eu já tenho várias novas ideias para poder trabalhar com o ensino médio também isso no ensino médio eu também acredito que funciona muito bem eles têm um alto interesse por vídeo e consomem muito vídeo algo que a gente fez assim durante o procedimento do canal durante o procedimento do TCC foi que a gente fez uma leitura do que eles assistiam para saber com quem que a gente estava conversando então eles sabiam tanto canais de entretenimento só no YouTube quanto canais de conteúdo existe muito conteúdo de aula de educação dentro do YouTube então eles também participavam e assistiam esses vídeos então eles têm um contato com o vídeo muito grande é muito presente na vida dos alunos do ensino médio se tiver mais alguma pergunta se não acredito que nós encerramos por aqui e deixa eu só deixar aqui os meus contatos o meu contato para vocês e vocês podem ou escrever um e-mail perguntando se tiverem dúvidas assim de até recursos gratuitos para vocês aplicarem editores de vídeo isso eu posso falar um pouco mais específico por e-mail e posso conversar com vocês então muito muito obrigada mesmo espero que vocês tenham aprendido e espero ver o trabalho de vocês quando vocês fizerem e fizerem as curtas podem me mandar para que eu possa também ler um pouco das experiências com vocês então muito obrigado e que vocês tenham um excelente projeto um excelente ano para todos nós da educação então um grande abraço até mais só lembrando rapidinho depois que a gente encerrar aqui vocês vão receber um link para vocês preencherem como que foi a experiência então se vocês preencherem a proposta aqui da Positivo é trazer mais conteúdos então vocês podem preencher tanto com temas quanto propostas de conteúdo para falar como foi certo? então até mais tchau tchau um abraço Tchau